E aí, patrão! E aí, Azazinho, tudo bem? Como é que tá com você? Bom, ué, o que é que você anda? Eu vou ver aqui o seu carrão, velho. Você fala com o carro que tá ali na promissória aí? De que é gentil? Não é, Azazinho, não é muito a minha praia, não. Mas eu posso andar com você aqui. Sua máquina? Vamos lá, meu senhor. Vamos lá, vamos lá. Bora? Vai mesmo? Vamos lá. Ah, você é bom. Vocês fazerem um carro na promissória pra mim, qualquer um que você escolher. Cor, é, cara. Esse nitrado, é, eu sei que mando. Tá bom. Esse carro no sedão, no promissório pra mim? Hoje eu vou fazer um sedã aqui, que eu vou, tá com design legal, bacana, acertei a bolsa, os corpos certinhas, que eu vou conseguir. Vai ser fácil, tá bom? Tá, não tá nem dormindo. Não, calma aí. Isso não dá pra fazer pra você aqui. Eu só tô com um programa aí, quase a base, sabe, será, os PCs? É, tá meio agarrado. Não, não. Tô com um adiós aí, mas, tipo assim, por isso que eu tinha que fazer esse carro na promissória pra mim. Não, não é pra mim. Já serve, hein? Não, deixa o cabrinho aqui. Olha, Zofim, não podemos fazer esse cocô-mão aí. O que é isso? Você tem que brincadeira, o que é? Não é? Ah, esse não. Olha, você é caro. Olha, você é caro. Olha, você é caro. Olha, você é caro. Zofim, é um ator. É o nosso Vasco, é o nosso Vasco. É o bagarre tão bom, mas o seguinte, eu fico no Melonho. Eu fico na minha oficina. Valeu, meu.